E aí pessoal, vou falar para vocês, continuar aqui com o cálculo de poligonal altimétrica agora utilizando um outro método, ontem eu postei um vídeo sobre o cálculo de poligonal altimétrica utilizando o número de desníveis para poder realizar a correção, lembrando que eu peguei e verifiquei o erro altimétrico e dividi pelo número de diferenças de nível então um dos métodos é dividir pelo número de diferenças de nível, ou seja, o erro distribuído de forma igualitária em todas as diferenças de nível um outro método é o peso das distâncias, que eu vou pegar o erro, dividido pelo comprimento aqui nivelado, eu vou somar todas as distâncias horizontais e ele é proporcional, que eu vou pegar o erro, dividido como se fosse o perímetro da poligonal, o comprimento nivelado e aí eu vou sempre multiplicar pela distância ou vai ser sempre a distância em relação à estação de origem ou proporcional ao comprimento do lado nivelado então, por exemplo, eu poderia pegar o erro dividido por esse somatório multiplicado por esse valor depois o erro dividido pelo somatório da distância que multiplica por essa distância ou fazer de forma cumulativa cumulativa não é a distância até, por exemplo, de A para B e depois de B para C eu somo a distância de A para B mais a distância de B para C só que eu vou fazer considerando só aqui o comprimento entre os pontos de A para B, de B para C de D para E e assim sucessivamente e o peso dos desníveis vou gravar em outro vídeo eu vou considerar aqui o erro dividido pelo somatório em módulo das diferenças de nível que multiplica o quê? o valor da diferença de nível quanto maior o valor de diferente de nível maior a correção aqui também quanto maior a distância horizontal maior a correção tá? é... vamos lá como que eu calculo isso? primeira coisa que eu vou calcular tá? é a... as cotas então a cota do ponto A que é sempre do ponto avante vale 100 então 100 é... é... cota de A vale 100 mais a diferente de nível de A para B da... então mais 2,351 então dá 102,351 cota de B mais a diferença de nível de B para C 1,145 então 103,496 cota de C eu tenho cota de C mais a diferença de nível de C para D então 0,265 então é menos dá 103,231 cota de D eu tenho agora a diferença de nível de D para E então menos 1,652 101,579 e aqui cota de E mais a diferença de nível de E para A 1,584 menos então deu 99,995 então olha só o erro de fechamento altimétrico o erro altimétrico vai ser igual a cota do A calculado menos a calculado menos a cota do ponto A fornecido então isso aqui vai ser igual a o que? 99,995 menos 100 então isso aqui é menos 0,005 metros então veja bem foi um erro para menos porque foi um menor valor se fosse maior que 100 seria um erro para mais tá e aqui a tolerância o D olha só o K é uma constante tá que depende da da precisão do nivelamento nós adotamos no vídeo anterior 10 milímetros eu vou adotar aqui também 10 milímetros e D é o valor é o comprimento aqui nivelado a distância nivelada tá em quilômetros então o D vou colocar aqui o D ele vai ser igual esse somatório aqui 125 pontos 125.26 85.465 59.358 115.248 45.895 então deu 431,226 metro ou dividido por mil 0,431226 quilômetros então aqui se eu adotar para K igual a 10 milímetros tá isso aqui você vai depender do que for pedido do que for especificado a tolerância para o erro de fechamento altimetro tá então eu tenho T igual a 10 vezes 0,4 31226 então a raiz disso daqui vezes 10 tá tem um uma tolerância de 6, 6,6 milímetros tá ou 0,007 metros então como aqui olha só nosso erro altimetro foi menor que a tolerância estabelecida tá ok eu posso continuar com os cálculos eu posso efetuar a correção se o erro altimetro tivesse sido maior que a tolerância estabelecida deveria o que? refazer o o nivelamento tá então a correção aqui eu quero a correção utilizando o peso das distâncias então olha só a forma a equação é o que? a correção vai ser igual então a correção tem sempre o sinal contrário ao erro então por isso que eu coloco menos o erro altimétrico tá que multiplica o que? eu quero o método 2 tá o método 2 então vai ser a distância tá que eu estiver analisando então se a correção correção da diferença de nível e pra j tá por exemplo distância i pra j sobre o que? somatório das distâncias horizontais distâncias horizontais tá de i pra j então repare que olha só esse termo aqui esse termo aqui ele é constante tá ele é constante o que vai variar? a distância entre os pontos então quanto maior a distância maior a correção tá então tá pressupondo que quanto maior a distância maior o erro que eu vou cometer na medição da da diferença de nível então vou fazer o seguinte vou calcular essa constante tá vai ser o que? menos o erro altimétrico então dá o que? menos com menos dá mais então dá o que? 0.005 dividido pelo comprimento nivelado aqui olha só quanto que foi? 431 então dividido 431.226 então esse é o valor constante é o K altimétrico K altimétrico vou chamar de posso chamar de K altimétrico tá vezes a distância então vou pegar aqui tem quantas vezes esse daqui tem 1 2 3 4 5 bom então o que eu vou fazer olha só a correção para essa distância então é este valor aqui que é constante que eu fiz peguei o que? menos o erro altimétrico dividido pela distância que é o somatório olha só esse daqui é o somatório tá é eu tenho o que? para a primeira 125.26 vezes vou colocar aqui 0,00145 metros olha só metros decímetro centímetro milímetro olha só então 1 vezes 45 vezes 10 menos 3 olha só 1 2 3 1,45 e eu não preciso colocar mais casos não vou trabalhar com 5 casos decimais aqui tá agora vezes 85.465 então dá 0,0099 ó 1 2 3 4 9,9 vezes 10 é menos 4 próximo 59.358 0,0069 0,0069 1,2,3,4 ó próximo 115.248 0,009 0,001 1,2,3,4 e o último 45.89 5 vezes 0,005 3 tá bom, e agora essa correção aqui quando eu calculo dessa forma é pra ser aplicada na diferença de nível tá só que se eu aplicar como eu já tenho a cota calculada porque se eu corrigir a diferença de nível depois eu tenho que recalcular a cota mas como eu tenho a cota calculada eu já posso aplicar a correção diretamente na cota mas pra isso eu tenho que fazer eu tenho que acumular as correções porque pra calcular a diferença de nível a cota de de C a partir de B eu precisei calcular a cota de B a partir de A então tem uma diferença de nível quando eu calculo a cota de C eu tenho outra diferença de nível então por isso que é a correção acumulada tá, ou cumulativa é, então vou fazer o seguinte 0.00145 mais 0.00099 mais então deu o que? 0,00244 agora mais o que? 0.00069 mais então deu 0,00313 mais 0.00134 0,00447 mais 0.00053 então deu 0,005 olha só então este valor, olha só é igual ao erro total só que no sinal o que? contrário agora como que eu calculo as cotas? vou pegar aqui vou pegar aqui 102.351 tá? 0.00145 mais então vou pegar e colocar aqui ó 102,3 tem 3 casos decimais 3,5 2 próximo 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 vai ser o que? 103.496 0.00244 então 103.498 103.231 0.00069 desculpa 0 313 então 103.231 mais 0.00313 então 103.234 só pra conferir aqui se eu fiz corretamente o anterior 103.496 mais 0.00244 498 isso aí é 101.579 0.00447 então 101.583 e por fim 99.995 mais 0.005 então 100 tá? estes 100 metros igual a estes 100 metros desta forma a gente pode realizar aí o cálculo da poligonal alt-meta cálculo das cortes compensadas utilizando o método peso das distâncias então como isto daqui é constante quanto maior a distância maior a correção e a gente pode verificar isto aqui ó maior a distância maior a correção na segunda maior distância né então é isso aí espero que tenham entendido um abraço até mais durante a sexta pendiva e aí Amém.